Oxi! Ah, parabéns! Que leigo! Só pra aquecer, o Impulsor só vai matar 2 e acaba o corpo. Fala aí pessoal, tô interrompendo o vídeo aqui pra informar que E o meu áudio não saiu nesse jogo do Among Us. Postei mais... Postei não, né? Vou postar ainda. Criei mais três vídeos desse jogo sem o meu microfone habilitado. Eu não tava sabendo disso. Deu algum problema aqui no meu conector de microfone aqui que não tava habilitado. Eu vi no aplicativo também e não tava desabilitado o microfone lá. E pra mim tava de boa, né? Tava ok porque eu já deixei a configuração salva, né? E eu não imaginei que isso ia acontecer. Mas o que eu acho que foi, foi por eu ter mudado a entrada do meu fone que tava na parte de trás da CPU. E conectei na frente. Mas é isso. Espero que vocês curtem o vídeo aí. E é nóis. Continue com o vídeo. Falou. Desculpa. Sai daqui. Bom, vamos começar. Eu voto no Luiz porque eu não gosto dele. Caramba. Ok. Eu? Eu sei que não sou eu. Pera aí. Eu vou votar no... Eu vou votar... Eu voto no Luiz porque eu não gosto dele. Pera. E ele tá com o nome de dois. Mas é o nome do meu canal. Eu não tô nem pro canal. Eu quero saber do jogo. Cara. Eu voto no... Pô, tá muito tempo. Foi discussão. Eu voto no Léo porque ele falou que não é ele e deve ser ele. Eu vou votar no Léo. Eu vou votar no Léo. Eu vou votar no Léo. Aí eu... Ah, então na próxima diminui o tempo de... O cara deixou 10 minutos o bagulho, tá ligado? O Wesley é o preto que tá escrito o nome dele, tá ligado? Ih, se liga, eu nem sabe Ah, tá, beleza Mano, meu voto vai pro Léo Meu voto vai pro Léo porque é o Léo, tá ligado? Meu voto é no Luiz Eu? Eu aposto minha mãe que não é eu Ainda aposto a mãe, não pode, não pode Vou tentar Aposto que sua mãe é feio Ah, eu aposto minha mãe porque eu sei que não é eu Volta logo, Léo Nossa, que merda, que merda É, só quer ver Não, eu sei que não Que é o Dardão e não volta em alguém Ué, não tem ninguém Desconfiança em ninguém Ô, na moral Tira e crie uma nova, cara Porque senão vai demorar muito Não, eu quero ver quem postou Calma, vamos ver, vamos ver Peraí, bora ver quem tem task de animação Eu tenho na enfermaria Bora pra enfermaria Bora na enfermaria então, quer ver? Vem cá É o Marcão ou é ele Então, é o Luiz É o Luiz Ó, vamos andar junto Eu sei que nem é você Você sabe Enfermaria Enfermaria, vem Enfermaria Ó, é só a gente ficar andando junto Eles se entregam sozinho Tá, vamos lá pra ele Vem pra enfermaria Eu tenho task de animação Task visual Vem cá, cola aqui Cola aqui, Kaique Ó, pra você ver que não sou eu Vem cá, pô Mano Eu tenho task de animação Já falo, hein Ai, gente Morreu, cala a boca Sai, tio Sai, tio Você que tá me seguindo, já Tá tirando E eu, né É, você E eu, né É Isso é muito bom, Dano Cala a boca Não, não Mano, eu vou fazer o download agora O que que eu tô fazendo aqui nessa teste? Eu não Eu não tô fazendo nenhum Ah, tá, tá Consegui Ó lá, ó lá Lá no armazém Lá no armazém Foi o Wesley que tava perto dele Eu tava no reator Para de ver teu louco O Wesley É você, tá falando com a Luiz Tá falando com a Luiz É o Wesley Ô Kaique Se não for É o Wesley Se não for Se for Ô Kaique Kaique Escuta aqui Escuta aqui Eu tô falando desde que horas que eu quero Luiz Não sou eu, mano Eu tô falando desde que horas que eu quero Luiz Eu tô falando É Luiz, mano Kaique, volta no Wesley Se a gente perder é culpa sua Tô falando É, se a gente não É o seu bunda É muito mais do louco, mano É você, mano Eu tava no reator Eu tava lá em cima fazendo hotéis Lá em cima Eu tava lá na Eu tava na cafeteria Eu tava na cafeteria Eu tava na cafeteria desse Por armazenamento Kaique, se você votar no Luiz Eu te pago uma saia amanhã Boa, boa, boa Ah, eu tava lá no cachorro quente Ah Que eu sou o quê? Que eu sou o quê? Que eu fui pagar lá E os três E dava um fechado Tô devendo Tô devendo nada Tô devendo nada Tá gravando, Kaique? Tô devendo nada, fi Fui pagar o açaí dele Aí não tinha Aí ele foi lá Ô, paga um Um hambúrguer ali No Beretta Aí eu fui lá E paguei pra ele Wesley É o Luiz 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 Você perdeu o jogo, Kaique Vota em mim Você perdeu o jogo É o Luiz É o Luiz Pode votar Eu mesmo vou votar em mim mesmo Eu vou votar em mim mesmo Pode votar É o que você sabe mais fazer Pode Pode Não, pode, pode, pode Impostor pode Impostor pode Você caiu do jogo, Leo Pode votar no Luiz, Kaique Pode votar no Luiz Vota em mim, vota em mim Vota em mim Pode votar Pode votar em mim Pode votar Pode votar Perdeu o jogo Perdeu o jogo Perdeu o jogo Tô falando Perdeu o jogo Não pode É só ele matar um Que já era Nossa, Kaique Ramelou, hein Puts Desgramento Legal Vamos para o próximo Ah, mas não vale Vota em mim Só porque não gosta de mim Pode bagunçar Eu tenho aí, Kaique Claro Música Vai Tchau